Nessa noite em Morada Nova, Mauro Filho, deputado, doutor Mauro Filho, vindo prestigiar a vitória de Nayara. O senhor esteve na caminhada, no apoio político dela, a ela e a Rafael e ao grupo. Esse momento hoje, vindo festejar com ela, nos fala um pouco, Diário Vale do Ceará e TV Educador Amigo. Olha, na realidade, eu tenho há oito anos que a gente vem trabalhando aqui em Morada Nova, com Nayara, com Glauber também, com vários vereadores e vereadoras, e finalmente chegou o nosso momento. Foi feito um preparo, a Nayara conhece as dificuldades de Morada Nova, nós trabalhamos para definir também as soluções, e a gente já tinha feito aqui a adutora da Cipuada, a gente já tinha trabalhado aqui o trator, inclusive, da Vazantes, do perímetro irrigado, os programas de esportes que a gente tinha feito, dois milhões para a Fundação São Lucas, que não conseguimos fazer chegar por razões políticas, e agora nós vamos reabrir a Fundação São Lucas aqui em Morada Nova. Começa a Nayara com o apoio do senhor. Exatamente. A gente já tinha colocado, olha só, nós já tínhamos aportado os recursos, mas não conseguimos fazer chegar até lá. Os recursos ainda estão aí para serem usados. E agora, Nayara tem um compromisso comigo, aliás, é compromisso dela também, e nós vamos sim reabrir a Fundação São Lucas, e além dos dois milhões que já estão lá colocados, nós vamos colocar muito mais, porque coloquei dinheiro também para a compra de equipamentos, para a Fundação São Lucas. E várias outras ações que nós vamos construir. Essa questão da geração de emprego, que todo mundo promete, todo mundo fala. Agora, mas eu sou o autor da política fiscal do governo do estado do Ceará, que concede incentivo fiscal para as indústrias se instalarem aqui. Eu vou usar dessa experiência para tentar convencer empresas, não só que já estão aqui para fazer uma segunda planta, ou outras que queiram trabalhar aqui no município, para também ter novas oportunidades de emprego, que eu acho extremamente relevante, para poder Morada Nova crescer e se desenvolver. Então, estou muito animado, eu vim aqui cinco vezes, foi o município que eu mais tive presente em toda a campanha eleitoral, juntamente com o município de Pentecoste, que é um outro município que também nós ganhamos a eleição, a eleição lá, com a maioria grande, de mais de quase 5 mil votos naquele município. Portanto, Nayara hoje tem a... Ganhou em Limboeiro também, né? Ganhamos em Limboeiro também, com o Chico de Baltazar e... Xeré. Chico de Baltazar e Dilmar, ganhamos no Quixeré, com o prefeito Toen do Banco, aí vai no Banabuiu, ganhamos na Ibicutinga, na Iracema, no Pereira, no Jaguaribe, aí nós vamos em frente, na Hidrolândia, na Catunda, na Mansuatabosa e por aí vai, na Redenção, no Acarap, e aí vamos embora aí, porque realmente eu estou muito feliz com esses resultados, a população é muito... acolhendo muito o nosso trabalho, mas aqui em Morada Nova, que é o grande eixo hoje, meu, eu vim de Brasília, cheguei aqui seis e meia, peguei meu carro, cheguei aqui nove horas, vou fazer a... reafirmar o nosso compromisso e volto para Brasília quatro horas da manhã para demonstrar para Nayara e o povo de Morada Nova o compromisso verdadeiro que eu assumi, que aqui não era só conversa de político, que quando chega na época de eleição, o bicho simpático é político, na época de eleição, né? Nessa época eles aparecem aí muito bozinhos e tal, mas eu não, eu estou aqui firme, são oito anos de trabalho, que é ativo, firmemente ativo, e agora coroado esse trabalho com eleição de Nayara Castro e do próprio Rafael para governar essa cidade pelos próximos quatro anos. Doutor Mauro, o senhor entende muito bem da economia. Em termos de economia fiscal do Estado e do país, a gestão de Nayara, ela tem como fazer diferente em termos econômicos, em termos de buscar emendas dos senhores e de outros deputados e também de aportes do Estado e do Governo Federal? Olha, Welto, eu sou hoje o vice-líder do governo do presidente Lula. Então, se tem uma pessoa que conhece o orçamento da União, é esse tal de deputado Mauro Filho. Portanto, que há muitos anos, eu venho trabalhando tanto em nível federal, como também como secretário do Estado da Fazenda e do Planejamento. Então, o conhecimento de toda essa peça orçamentária, fontes de recursos, nessa celebração de convênios, os maps, tudo isso eu passei nesses últimos 20 anos e vou dedicar. Atenção, hein? Você que é de Morada Nova, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, comerciantes, juventude de Morada Nova, eu vou dedicar. Aqui em Morada Nova, como também em Limoeiro, como também no Pentecoste, no Kixera, enfim, eu vou usar esse conhecimento para poder realmente traduzir para gestores, para Nayara e para todo o seu corpo de secretariado, traduzir como esses recursos chegarão aqui. Nunca a Morada Nova vai receber tantos recursos como ela vai receber agora nesses próximos 4 anos sobre o meu comando e sobre o meu, sobre a minha elucidação de onde esse dinheiro puderá chegar. Os últimos fatos de Brasília, o que é que temos de novidade? Lá em Brasília, o que houve, o governo retirou a urgência da reforma tributária lá no Senado Federal. A gente já tinha aprovado na Câmara, mas o Senado ainda não conseguiu. Tenho certeza e a gente torce para que isso, a gente acabe isso até dezembro. Nós precisamos, em 2025, já começar a implantar sistemas de computação porque isso vai permitir o Brasil crescer, gerar emprego, diminuir preços dos produtos brasileiros. Então, hoje é um tema muito importante. O segundo é a questão do nível de taxa de juros que é cobrada aqui no Brasil. O Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. Como é que... A Argentina deu um calote na dívida dela, tem uma taxa de juros real menor do que a do Brasil. Você está com a proposta nova? Eu estou com a proposta de limitar a relação dívida-PIB aqui no Brasil. Estou discutindo isso lá no Congresso Nacional porque não pode eu gastar 168 bilhões. Olha, atenção, você que está assistindo aqui o nosso programa, 168 bilhões para a educação, 218 para a saúde, a Previdência, 300 bilhões, o déficit da Previdência, e pagamento de juros, 900 bilhões de reais para os banqueiros. Será possível que ninguém... Eu estou trabalhando para que o Brasil acorde para esse processo de alocação de recursos equivocado, nefasto, que concentra a renda e esse é meu trabalho como professor de economia para poder ver se consigo, dentro do Congresso Nacional, estabelecer metas rigorosas para esse endividamento do setor público porque do jeito que está o Brasil, uma hora cresce, depois cresce menos, aí sobe, desce, está na hora do Brasil crescer a taxa de 5, 6%, que é o que todos nós desejamos. E gerar impacto direto na questão econômica e geração de emprego, é isso? Exatamente. O Brasil, tendo taxa de juros mais baixas, o investimento aumenta. Quando o investimento aumenta, o crescimento econômico aumenta e, o mais importante, gera mais emprego, que essa é a grande ânsia e expectativa da população brasileira, é de que ela possa realmente ter novos espaços de trabalho e é isso exatamente como deputado federal aqui da região, da região do Jaguaribe, que a gente possa, portanto, mostrar ao ministro Haddad que esse caminho realmente precisa ser alternado, alternado, porque do jeito que está, o crescimento é muito pequeno. Deputado, nós deixamos as suas considerações. Eu agradeço aqui a oportunidade, olha, reafirmar meu compromisso em Morada Nova, com o Limoeiro e toda essa região, aliás, em Russas também, nós tivemos, o prefeito lá, o prefeito Sá, foi eleito, mas o vereador João Paulo também foi eleito, o Aloysio do Camarão também foi eleito, são pessoas ligadas a esse trabalho que eu estou fazendo, aliás, aquela estrada do Peixe, foi uma outra estrada, e lá no Limoeiro, quem não lembra, a estrada do Bichopá, que há 30, não sei quantos anos que prometeram, mas foi o deputado Mauro Filho que resgatou, quando negociou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a gente colocou aquela estrada lá no meio e várias outras, que a gente fez. Portanto, estou muito feliz, disposto, estimulado e vou trabalhar ainda mais nesses próximos quatro anos. Deputado Mauro Filho, para a TV e Rádio Educadora, e o nosso canal diário Vale, Ceará.